DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Tá ligado parceiro que nós hoje tá contando só os plato Quem não dava nada desmerecia lá no passado vai querer colar Mas só quiser povinho atrasalado, só que agora a caminhada Mas quando Deus abençoou minha vida, ela estava mudada Hoje os bicos sujam e o gordo olha, vê o mutano em cima Das naves que é de são limitada, atrasal, kawazak ninja Então pode vir pôr lá na grade, que hoje cê tá com o bom de chave Se quiser encostar lá em casa, dá um salve que vai ter logo o aft Tá ligado novinha safada, vou logo fazer uma revoadinha E vou chamar aquela novinha que gosta de arrancar calcinha E vai ter voada em casa, se quiser encostar dá um salve Porque eu vou tá lá no quarto esperando o pelado fazer sacanagem Porque eu vou tá lá no quarto esperando o pelado fazer sacanagem Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado parceiro que nós hoje tá contando só os plato Quem não dava nada desmerecia lá no passado vai querer colar Mas só quiser por vinho atrasalado, só que agora a caminhada Mas quando Deus abençoou minha vida, ela estava mudada Hoje os bicos sujam e o gordo olha, vê o mutano em cima Das naves que é de são limitada, atrasal, kawazak ninja Então pode vir pôr lá na grade, que hoje cê tá com o bom de chave Se quiser encostar lá em casa, dá um salve que vai ter logo o aft Tá ligado novinha safada, vou logo fazer uma revoadinha E vou chamar aquela novinha que gosta de arrancar a calcinha E vai ter voada em casa, se quiser encostar dá um salve Porque eu vou tá lá no quarto esperando o pelado fazer sacanagem Porque eu vou tá lá no quarto esperando o pelado fazer sacanagem Tá ligado? Tá ligado? DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas 14-2012 DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Obrigado.